Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Começa agora o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Patrícia Scossi, jornalista, produtora cultural e atual coordenadora do Teatro Fevale. Patrícia, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui na Vale TV, que é sempre parceira do Teatro Fevale. Obrigada pelo convite. A gente não tinha estado juntas ainda, né? Minha chará, vamos conversar um pouquinho sobre a minha caminhada, essa trajetória e principalmente a minha atuação aqui em Novo Hamburgo. E olha que a gente tem conteúdo para três dias, literalmente, gente. Antes da gente falar sobre todas as suas experiências, que são muitas, eu pergunto o seguinte. Antes de Patrícia Scossi escolher o jornalismo, tinha algum outro curso em mente? Eu pergunto isso por quê? Algumas pessoas me perguntam, pô Patrícia, para mim, por que jornalismo? Por que não publicidade, que é da comunicação também? E aí eu respondo, porque eu sou mais curiosa do que criativa, então, por isso o jornalismo. Então, Patrícia Scossi, por que jornalismo? Por que escolher esse curso? Pois é, eu até estava comentando contigo aqui nos bastidores, né? Que desde que eu me entendo por gente, eu já me comunico. Na escola, ainda no jardim de infância, sempre com as atividades, as apresentações, lá estava eu. Quem quer apresentar? Quem quer não sei o quê? Então, eu sempre fui a da linha de frente, né? Por conta dessa natureza de comunicação, de espontaneidade, que é do meu jeito de ser, né? Então, quando eu escolhi o jornalismo, lá em 1993, a gente, é importante também falar, porque hoje as ofertas de cursos e graduações e a própria área que a gente atua, né, Pati? A gente está sempre inovando, sempre mudando, mas quando eu estudei jornalismo, ainda com a máquina de datilografar, não existia o computador, a máquina fotográfica também analógica, né? Era um outro cenário. Era também pela minha curiosidade, que eu sou muito curiosa, mas também sou muito criativa. E eu acho que juntei essas duas coisas, pelo gosto de conhecer pessoas e conhecer histórias, e não só contar, mas conhecer essas histórias. Porque eu atuo na área da comunicação e no início da minha caminhada também, não como jornalista de escrever textos para jornais, né? Eu trabalhei desde sempre muito nos bastidores, na produção, no desenho das atividades, né? Em programar, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre as experiências, né? Mas programar atividades especiais para a televisão, hoje no Teatro Fevale, mas trabalhei também no Santander Cultural. Então, é o jornalismo, mas é a comunicação e são as pessoas, junto com essa questão da criatividade, né? Que a gente precisa também estar sempre se reinventando, chamando a atenção, sendo atraente, né? Para que as pessoas curtam o que a gente está fazendo, né? Exatamente. E a Patrícia, isso eu também fui atrás, é uma informação que eu levantei durante a produção, ela é de signo de gêmeos. Então, está aí um pouquinho da explicação do porquê escolher o jornalismo. E naquela época, em 1993, já tinha essa discussão a respeito do diploma? Ah, não é preciso de diploma para ser considerado jornalista? É, essa discussão veio logo em seguida ali que eu estava me formando. Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi um estágio na Fundação Padre Lândio de Moura. E aí, depois, eu fiz uma seleção para o projeto Caras Novas da RBS TV. E era um projeto, ele não acontece mais, mas a gente tinha a possibilidade de ser uma trainee na emissora. E por um período, acho que eram seis meses, a gente mergulhava, né? Nessa produção de como funcionava o veículo, desde a reportagem, a edição, a apresentação, né? Então, isso foi muito legal que eu pude também ir me capacitando aí. Na época, eu era colega do Lazer Martins, do Lauro Quadros, né? Eu lá, estagiária, né? Mas trabalhando com os grandes mestres. E aí, se discutia tudo isso, né? Mas a profissão, assim como tantas outras que estão em fase de regulamentação, né? A própria musicoterapia, esse ano está sendo discutida essa pauta, né? Que é uma profissão, uma terapia muito importante, principalmente em dias como hoje que a gente vive. Mas tinha, sim, essa discussão. Acho que todas as profissões, né? Independente da regulamentação, a gente precisa ter, buscar esse conhecimento, né? E, claro, regulamentar. Mas o que tu vai dizer para um Lauro Quadros, né? Que ele não é jornalista? Olha a caminhada dele, né? Olha a trajetória dele. Então, eles... Já nem lembro se foi um direito adquirido ou o quê, como foi viabilizado isso, né? Mas acho que é importante, mesmo hoje, né? Nas redes sociais, essa comunicação, a gente precisa se capacitar, né? Ter um bom texto, trabalhar a imagem, saber que história vai contar. Ter o cuidado com as fontes. Acho que tudo isso é importante a gente aprender e aplicar, não só na comunicação, como todas as áreas da nossa vida, né, Pátia? Especialmente agora, na era da fake news, né? O que se dizer da fake news? A gente, em casa, briga com a mãe. Mãe, tu não checou essa informação. Tu já passou adiante, né? Como é fácil a gente espalhar algo que não está confirmado. Porque, enfim, o lance da curiosidade também tem um lado positivo, né? Mas tem esse que, às vezes, a gente acha que a verdade não é, né? Então, o jornalismo sério, de verdade, né? Está aí para buscar os fatos, as informações. E o que é bacana é que tem a fake news? Tem. Mas a tecnologia hoje está mais acessível. Mas a fake news sempre existiu, né? Ela tem uma reverberação maior, eu acho, hoje em dia. Por causa das redes sociais. Só mudou a plataforma, vamos dizer assim. Exatamente. E é fácil. A gente aperta ali um aviãozinho, dá um encaminhar e já espalha, né, para os grupos. Porque hoje a comunicação via WhatsApp, ela é muito acelerada, né? A gente rapidamente dissemina uma informação, ela sendo verdade ou não, né? E agora a gente vai entrar num assunto que foge um pouquinho da pauta, mas nas eleições de 2018 a gente tinha uma luta, digamos, contra o WhatsApp devido à transmissão de fake news e agora nas próximas eleições, acredito que em 2022, a luta é contra o Telegram. Porque no WhatsApp foi limitado o número de pessoas, podia enviar no máximo para cinco pessoas, justamente devido às fake news. Agora no Telegram, não sei como é que vai ficar em 2022, então aí está mais um desafio, né? Verdade. É, a questão é a gente saber utilizar as ferramentas que estão à disposição, porque eu acho que a tecnologia está aí para nos auxiliar, né? Então não para nos prejudicar e dependem das pessoas, então acho que a gente tem que ter a responsabilidade de usar as ferramentas da maneira correta e com relação à política, assim, eu nem entro muito nessa seara, Pathy, porque são novos tempos, a gente vive um momento realmente diferente, principalmente nessa fase de pandemia que ainda estamos, né? E a gente acabou mergulhando nesse universo do virtual, né? Então acho que as coisas se ampliaram ainda mais, né? Ao mesmo tempo que a gente, essa questão presencial, ela ainda é restrita, com distanciamento, com cuidados, a gente está aqui sem máscara, né? Mas em segurança. Como a gente vai se adaptar a esses novos tempos, acho que é isso que é importante, né? Então nem vamos entrar em detalhes de política aí. Até porque tem muito conteúdo, a Patrícia é uma pessoa que tem, de fato, muita história, gente. Nós estávamos falando antes a respeito do diploma. Eu acredito que jornalismo é prática, é importante a graduação, é importante, mas a gente aprende muito, muito na prática. E aí, Patrícia, nós estávamos falando antes nos bastidores que Patrícia Scossi, desde pequena, já pegava o microfone, já fazia que era jornalista. Conta para a gente como é que foi esse período aí na infância. É, então, no colégio, com cinco anos, eu apresentei o evento de final de ano da escola e eu lá com essa imagem, assim, muito incrível, né? Com o microfone, ali uma sainha de tule branca e apresentando. Mal sabia falar, né? Seis, cinco, seis anos de idade. Então, acho que aí já nascia uma Patrícia da comunicação, né? Tem um episódio que a minha mãe lembra sempre. Minha mãe Helene. Um beijo, mãe. Ela, e eu também lembro muito bem, eu tinha 13 anos em Porto Alegre. Estávamos num evento de Dia das Crianças e tinha de novo, né? Um microfone, eu adoro microfone, um microfone num palco durante um evento de Dia das Crianças na Avenida Cristóvão Colombo. Eles fechavam toda a avenida, o comércio, as escolas da região traziam as suas atividades, programações ou vendiam algum produto. E era um grande evento de Dia das Crianças. E eu estava lá com a minha família e tudo mais, e aí vi um microfone soltinho, assim, aqui, num palco. Aí, ah, fui lá, estava ligado. Oi, boa tarde, sejam bem-vindos. Comecei a viajar lá, não sei o que eu disse exatamente. Resumindo, ópera, Pathy, era festa de Dia das Crianças, então eu comecei a inventar brincadeiras, né? Ah, vamos fazer a brincadeira, um concurso de dança. E aí as pessoas foram se reunindo ao redor daquele palco, e as outras iniciativas que tinham brindes, que estavam distribuindo, ou música que estavam tocando, vieram me apoiar, porque eu não tinha nada. Eu tinha o palco e o microfone, e a cara de pau da pessoa que estava brincando, se divertindo. Porque era algo, assim, de curioso. Vai, 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 você está ligado o microfone. Comecei a brincar, né? Interagi com as pessoas e deu super certo. Fiquei, assim, algumas horas fazendo atividade ali. Eu lembro que aí eu comecei a ganhar brindes e a distribuir para a galera. E uma natureza minha de novo, sabe? E as minhas irmãs também comentam assim, não, tem que ser a Pathy, que ela gosta. Sim, eu gosto muito, mas também é da natureza da pessoa. Isso é importante a gente falar, né? Porque muitas vezes tem o treino, tem a capacitação, que isso é fundamental, mas também tem a natureza, né? Eu gosto de me comunicar. Então, eu fui observando que ao longo da minha caminhada, eu gostava muito disso. E aí, né, eu fui para a comunicação, naturalmente. que, de novo, né, trabalhando muito nos bastidores, eu, na RBS, logo que eu fiz esse projeto Caras Novas, que eu participei, eles me convidaram, né, para fazer a substituição de alguns colegas que saíam de férias. Então, eu fui repórter esportiva, eu fui repórter de variedades. Uma vez eu transmiti um futebol set de praia sem entender muito como é que funcionava isso. Vamos falar os detalhes de cada etapa de Patrícia Scossi daqui a pouquinho. Mas, para vocês perceberem, gente, quem conhece a Patrícia, quem está assistindo em casa, sabe que ela é uma pessoa que ela comunica muito bem e ela comunica com energia e alegria. E ela lidera. Então, como a Patrícia mesmo falou, é algo da natureza. Imagina, há 5, 6 anos de idade, ela pega um microfone, sai falando, sai animando. Então, é algo de fato da natureza. Pat, vamos começar agora a falar sobre a sua experiência. Entre 95 e 96, Fundação Piratini. Como é que foi essa experiência de uma maneira geral? Foi muito legal, porque na Fundação Piratini, a TVE, a TVE Educativa, eu recém estava me formando ali, então, na faculdade de jornalismo e tive a oportunidade de ser contratada na TVE. Essa atividade era o máximo, porque, primeiro, eu estava em contatos com pessoas que eu já acompanhava e admirava. É uma emissora que tem, na época, era muito voltada à educação e à cultura, então, tínhamos um cenário diferenciado, não era somente as notícias, o hard news. Eu nunca me identifiquei só com o fato da notícia. Eu gosto da comunicação com as pessoas, para as pessoas, e que, claro, no início da minha caminhada teve a ver com reportagens, mas na TVE Educativa eu já comecei a fazer programas especiais, e aí eu adorava, porque eu tinha a oportunidade de estar com pessoas, falar sobre cultura e comunicar. Então, é uma combinação que eu sempre curti. E na TVE Educativa, então, eu participei de um programa que chamava cantos e recantos, que tem a ver com turismo, então, eu visitava os lugares, as cidades, contava a história das pessoas, a história da cidade, daquele lugar, e aí trabalhava uma produção de imagens, era algo mais produzido, mais elaborado, né? E menos efêmero, digamos, que a notícia, o fato, hoje, nesse minuto, ela é isso, daqui a pouco ela já pode estar diferente. Então, eu me identificava muito com esse ambiente mais das produções, sabe? Então, na TVE Educativa, eu trabalhei no Cantos e Recantos, e também, ainda na TV Conessu, eu era apresentadora, eu e minha colega Maria Cecília Kramer, a Cissa, hoje ela trabalha na Band, enfim, foi um começo, imagina, super jovem, junto com pilares da nossa comunicação, na época, na Fundação Piratini, e fazendo coisas, assim, que eu me identificava, né? Foi muito lindo, eu adorei. São muitos aprendizados, né? Sempre, Pathy, sempre. E qual é a diferença da Patrícia Scossi, que entrou na Fundação Piratini, e da Patrícia Scossi, que se desligou da Fundação? Então, quando eu surgiu daí, saí da TVE e fui para a RBS TV, com o projeto Caras Novas, a ideia era o sonho de consumo, né? A gente trabalhar naquela emissora que, enfim, teria mais oportunidades de crescimento, e até mesmo uma sequência de carreira, se fosse o caso, né? No centro do país. E aí, eu disse, ah, mas eu quero para a RBS, porque lá tem uma estrutura e mais equipamentos, e mais modernidade para eu também seguir me capacitando, né? Então, foi isso que me impulsionou, e eu acabei, então, saindo da TV Educativa para ter essa experiência, né? Na RBS TV, e já saí um pouquinho mais experiente, mas ainda engatinhando, né? Na caminhada. Tem algumas, alguns estudantes que eles já entram sabendo em que área eles pretendem atuar, e alguns ainda não. Então, tem gente que começa a estudar jornalismo já sabendo, eu quero rádio. Tem gente que já pensa, eu quero TV. E eu diria que a maioria, né? Por causa que tem todo aquele glamour da TV, eu acredito que TV é glamour, mas rádio é mágico, né? E eu gosto muito, muito de escrever. Quem me conhece sabe disso. Então, Patrícia, quando você estava estudando, já sabia que era TV ou, enfim, qual área a seguir? Eu gosto da televisão, eu gosto da imagem, e para contar histórias, né? Eu acho que a imagem ajuda bastante. Então, eu sempre gostei da televisão, e aí, de novo, nos bastidores, tanto que eu fui convidada para ser a garota do tempo, e eu não me enxergava. Vai chover, frente fria, não me enxergava, sabe? Naquela condição. Hoje também, a tecnologia e tudo mais já mudou. A garota do tempo é uma atração, né? Na emissora, a gente se identifica, a gente fica esperando. Não é tão formal. Essa previsão, exatamente. É, enfim, mais espontâneo. Poderia me identificar, mas eu não me identificava com isso. Eu gosto dos bastidores. Eu gosto de construir a história para contar. De fazer o negócio acontecer. Exatamente. Daí, na TV mesmo, eu trabalhei durante cinco anos na produção do Galpão Crioulo, que é um programa da nossa música, né? Tradicionalista. E eu adorava fazer o Galpão Crioulo. Por quê? Porque eu viajava, conhecia a nossa riqueza cultural, né? Do interior do estado. Inclusive, com viagens até para o exterior, a gente fez, e outros estados. Mas, principalmente, conhecer os lugares. Então, isso eu adorava, né? Eu sou uma pessoa, até pela natureza, não gosto de rotina todos os dias iguais. Eu tenho um lado bem operacional, porque sou executiva, precisamos executar, né? Mas eu não gosto de rotina. Por isso que eu acho que eu me identifico muito com essa surpresa do que vai ser um programa produzido lá em Uruguaiana. Então, primeiro tem que viajar, visitar a locação, ver que histórias vai contar, quem são os grupos que se manifestam ali. Então, tem todo um mapeamento, toda uma produção, todo um estudo para viabilizar aquele programa que não só ele ia ao ar, né? Num dia e horário nobre da TV, mas ele também contava com o público presencialmente. E aí, eu comecei a ter experiência de lidar com o público lá no Galpão Crioulo. Porque a gente, vamos usar um exemplo da Expo Inter, que todo mundo aqui do Sul conhece, que é a nossa feira, que acontece em Esteio. Nós gravávamos o Galpão Crioulo lá para 20, 30, 40 mil pessoas. Então, é um outro ritmo, a gente lidar com multidões. Então, todo esse gostinho eu fui pegando aí, na época ainda da TV. E uma experiência fazendo a produção do Galpão Crioulo, uma experiência que te marcou. São muitas, né? É, mas sabe que essa viagem que nós fizemos para a Argentina, na época, o Nico Fagundes, o Antônio Augusto Fagundes, era o apresentador do programa. e nós fomos fazer a cobertura do El Dia Nacional del Gaucho, que é como a nossa Semana Farroupilha, que é a importância, que a gente dá para reverenciar a nossa história e tudo mais. Nós fomos, nesse período, para Buenos Aires, e gravamos um programa direto de lá, participamos do desfile. Então, a gente mergulhou na pesquisa dos ritmos de lá e participamos de programas especiais com artistas de lá. Então, acho que esse programa foi muito especial e eu tenho até hoje uma cuia toda talhada em prata que um artista que nós gravamos nessa ocasião lá fez em um minuto um desenho de um cavalo, uma coisa, toda uma cena campeira naquele artesanato que é tão simbólico da nossa cultura e eu guardo comigo até hoje. Então, eu sempre lembro, tomo chimarrão nessa cuia, inclusive, lembro desse episódio, dessa viagem. Eu, super jovem, fazendo uma viagem internacional com o Nico Fagundes, numa data máxima dos nossos irmãos. Então, foi muito legal. A diretora, Rosana Orlandi, estava junto. foi lindo, assim, foi mágico que a gente pôde não só gravar um programa especial, mas eu acho que na época até foi minha primeira viagem para o Buenos Aires. Então, era tudo novo, né? Muita coisa legal para conhecer. E jovem, topando tudo pela experiência, por novos conhecimentos. E paralelamente, Patrícia, você fazia, não sei se paralelamente ou logo após, a produção do Globo Esporte, Esporte TV, RBS Esporte. Foi paralelamente ou foi depois? Foi, comecei, então, antes da Fundação Piratini, eu fui estagiária da Fundação Padre Landre de Moura, que lá eu atuava como radialista. Eu fiz, sou radialista, então a gente tinha programas na rádio educadora. Eu e essa minha colega Cissa, que eu te falei que nós éramos estudantes também da PUC, juntas. E aí, a gente começou a fazer estágio, então a minha primeira experiência foi na Fundação Padre Landre de Moura. Em seguida, eu fui para a TV Educativa, Fundação Piratini, que aí tive, então, essa experiência de trabalhar com produção para a TV. E aí, em seguida, entrei no Caras Novas e aí fui convidada para trabalhar no RBS Esporte. Depois do RBS Esporte, que eu fui para o Galpão Crioulo. Então, foi tudo ali na mesma época, mas eu fui efetivada como colaboradora da oradora da RBS através do Galpão Crioulo, porque até então eu era treinida a esse projeto Caras Novas e que fazia as reportagens e, enfim, as edições e que transmiti, então, fiz a parte da transmissão do Futebol Sete de Praia, que foi um evento, né? Imagina, eu não domino essas informações e, na época, eu tive que substituir um colega e não pude nem me preparar muito. Então, eu só dizia para o cinegrafista, tu me orienta? Ele disse, não, Pátia, tu tem que dizer quando é a falta, quem entra, quem sai, uma substituição, eu disse, tá bom, fica do meu ladinho aqui. Gente, então, é meio que aprendendo a nadar, se afogando, nesse caso, né? Mas acontece, a vida é assim. Faz parte. E a gente tem que estar aberto, fazer de coração aberto, com dedicação, porque, às vezes, a gente se prepara muito e não dá certo, né? Então, tendo, acho que a vontade, de junto com os colegas contar uma boa história, a gente deu um jeito. Foi bom, ainda queria ver essa transmissão. E uma pessoa, quando ela é alegre e que ela está feliz, tudo fica mais leve, né, gente? Então, se vocês observarem Patrícia e Escócio, vocês vão ver que, com certeza, deve ter sido mais fácil para ela, não só por, devido ao, digamos, dom da comunicação, a facilidade, mas pelo espírito leve. E, Patrícia, cada vez mais, os veículos estão otimizando a mão de obra dos jornalistas. Então, antes, nós tínhamos um jornalista para fazer reportagem, um jornalista para tirar foto, outro para fazer o texto, outro para editar, e agora é. Um jornalista faz tudo, praticamente. É, sabe que, nessa época de faculdade, assim, a gente ouvia falar no repórter, não sei se tu é desse tempo, Pat, um repórter abelhinha. O que era esse repórter? Ele dirigia o próprio carro, ele era o cinegrafista e ele faria, então, a cobertura, a captação do áudio, tudo isso, que hoje, com a tecnologia, com o advento, né, da gente ter tudo aqui na palma da mão, isso acho que naturalmente foi migrando, né, mas já lá atrás já se desenhava essa mudança, né, Pat, que às vezes, por N questões, realmente a gente não tem aquela condição de ter sempre aquela equipe disponível, né, então, e a notícia precisa ser dada, a informação precisa ser apurada, eu acho que a otimização vem um pouco daí, não que ela seja saudável e nem benéfica, né, mas a gente realmente tem que se reinventar e se adaptando com os recursos que temos, né, o ideal sim, é ter alguém produzindo, alguém fazendo a reportagem, um outro olhar para a edição, porque o colega, além de te auxiliar, né, com alguma questão de texto, vai ver coisas que tu não viu ou vai te questionar coisas que não ficaram claras, então, acho que sempre um conjunto de olhares vai ser muito melhor, né, mas também a gente tem que de novo ir se adaptando e buscando fazer o melhor com as condições que tem, né. E aí nós temos também multimídia, o profissional multimídia e o profissional multifunções, que o profissional multifunções seria aquele repórter que faz a reportagem, que grava, que edita e aí teríamos também o profissional multimídia, que pode ser o mesmo, que atua na TV, que atua no rádio, que atua no jornal impresso, então, nós temos cada vez mais esses dois profissionais. Verdade. é, e pensando que essa democracia, eu acho, de acesso às ferramentas também é importante, né, Pathy, porque vamos pensar na pandemia, como foi difícil, né, as grandes emissoras se adaptarem, como que eu vou gravar? Não tinha quase mais externa, então, a gente também foi buscando ferramentas, né, através das diferentes telas, mantendo a informação e apurando as notícias, né, da mesma forma que antes, mas sem a presença, então, também é, tu imagina, se a gente não tivesse essa tecnologia, como seria? Então, tudo sempre tem um lado positivo, né, mesmo com as multiplataformas ou multifunções, na pandemia isso foi essencial, porque senão nós não teríamos, né, a condição de seguir informando, de seguir, enfim, trazendo a informação para as emissoras, para as pessoas, enfim, em geral, né? Exatamente. Em 2001, Pathy, inicia uma nova etapa, algo diferente, o Cine Santander Cultural em Porto Alegre. E aí, nesse período, você começa a fazer a programação, operação, implantação de uma sala de cinema. Então, é uma experiência totalmente diferente. Como é que foi esse período? Então, essa fase que eu tive na RBS foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade de não só fazer reportagens, mas também participar de um especial que chamava Contos de Inverno. Também era um projeto pioneiro, né, na TV, que era a produção de cinema para a televisão. Então, com as ferramentas, né, da TV, a gente produzia esse conteúdo. E aí, eu amei, achei o máximo, porque a produção cinematográfica foi em parceria da RBS com a Casa de Cinema de Porto Alegre. E aí, de novo, eu estava junto com grandes nomes, né, do nosso cinema, Jorge Furtado, Ana Luísa Azevedo, Carlos Gerbasi, né, trabalhando com eles, fazendo cinema para a televisão. E aí, tive esse contato e quando o Santander Cultural surgiu, a Casa de Cinema foi convidada para administrar o cinema, a sala de cinema. Uma sala pequenininha, aconchegante, sem lugares, que fica, para quem não conhece o Santander Cultural, ele é localizado na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, e no subsolo lá, tinha um cofre no antigo banco da província, dois cofres e um deles, então, foi transformado numa sala de cinema com 100 lugares e o outro cofre era o café em frente à sala de cinema. E a Casa de Cinema foi convidada para administrar esse espaço, me conheceu na produção que fizeram em parceria para a TV e me fizeram o convite. Pathy, tu gostaria de estar conosco na administração, enfim, da sala de cinema? Eu disse, com certeza, porque o desafio do novo também sempre me encantou. Tem a ver com a não rotina, né? Então, já dominei, já aprendi, já contribuí, agora queremos mais, queremos aprender mais. Então, essa foi uma oportunidade maravilhosa que é aí no Cine Santander Cultural com a Casa de Cinema. Eu também mergulhei num universo novo para mim, desafiador, mas eu lá de peito aberto e lembro de uma sessão que a gente fez de filmes franceses, uma amostra de filmes franceses e inéditos, até no Rio Grande do Sul e a gente montou um filme lá muito diferente que era a atriz Juliette Binoche no elenco e aí na plateia que não eram assim grandes públicos, porque a gente era pequeno também e um cinema muito cult, né? Então, tinha algumas sessões bem específicas para quem curtia aquela produção e aí um crítico de cinema que estava na plateia e acabou a sessão e ele me disse olha, Patrícia, deixa eu te contar uma coisa, esse filme está invertido. Eu disse, como assim? Ele não tem invertido porque eu assisti na Espanha num festival e como ele é inédito aqui no Rio Grande do Sul, né? Tu não viu, tu não sabe e os montadores, porque o filme, hoje, né? A gente já tem outras tecnologias, mas eram as, os rolos de filmes, né? E a gente montava, chegavam quatro, cinco, seis rolos e a gente emendava e fazia exibição e nós seguimos exatamente a sequência que veio para nós, então a gente não sabia que o filme estava invertido e graças ao crítico que estava assistindo na época disse, olha, ele está invertido, daí nós conseguimos com a ajuda dele a montar esse filme, mas são coisas que, enfim, acontecem, né? Nossa, eu, de fato, eu não imaginava que isso, né, tivesse acontecido. Como que é hoje? Mudou muito? Então, tem essa questão do, tipo, um Blu-ray, né, do digital, que o cinema é, tudo hoje é mais digital, né? Então, tu recebe essa informação e simplesmente exibe, né? Então, esse cinema mais artesanal, assim, da película mesmo, eu acho que são raras as salas, né? E a gente não vai muito longe, foi 2001. Exatamente. Não faz muito tempo, hein, gente? E, Patrícia, como que era, qual era o critério de escolha desses filmes? É, então, a curadoria sempre foi da Casa de Cinema de Porto Alegre, então, cineastas que tinham e têm até cada vez mais uma larga experiência, tinham conhecimento de mostras, participavam de festivais internacionais, então, o olhar era para aquele cinema que não era das grandes salas, era justamente dar acesso para as pessoas a filmes culturais, filmes de reflexão, que depois a gente sempre trazia uma sessão comentada ou um convidado para falar a respeito daquele filme, ou era o diretor ou era o roteirista, então, a curadoria, digamos assim, dessa programação era da Casa de Cinema. Claro que a gente também fazia de vez em quando alguns lançamentos, né, específicos, e tem um filme até que era um documentário Senta Pua, que foi muito emocionante, que contava aí a história dos brasileiros, né, que participaram da Segunda Guerra Mundial, Então, tinha muito conteúdo importante que a gente sempre buscava como diferencial de sala cultural, né, trazer um comentário ou contextualizar aquele filme, não simplesmente exibir, né, mas sim refletir também sobre ele. E a gente fazia muito também a programação da Feira do Livro de Porto Alegre, hoje é uma tradição, segue, né, até hoje essa programação, que nós fazíamos um ciclo de cinema de acordo com o que estava sendo discutido na Feira do Livro daquele ano, né, então, ah, esse ano nós vamos homenagear a Alemanha, então, a gente pensava numa programação de cineastas ou de filmes específicos, né, para debater e discutir isso, e aí a gente implantou essa sala de cinema, né, porque era algo novo, ele inaugurou esse espaço em 2001, então, a implantação de uma sala, é entender a programação, os horários que as pessoas iam frequentar, é um lugar bem centralizado, né, o Centro Histórico de Porto Alegre, então, muitas vezes as pessoas iam para o centro em horários mais cedo, então, a gente pensava nessa curadoria também conforme o perfil daquele público que frequentava o espaço, né, e a gente recebia muitas escolas também por conta de estar inserido no Santander Cultural, então, a programação de cinema também fazia um diálogo com a programação musical, de artes visuais, então, era muito rico, né, era sempre muito rico. O papo está muito bom, mas nós precisamos fazer um intervalo, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já a gente volta com mais Patrícia Scossi. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Garpão, restaurante, pizzaria e sushi, no almoço, maior buffet do vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garpão, restaurante, pizzaria e sushi. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos, cuidar de você. Esse é o plano. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Patrícia Scossi. Ela que é jornalista, produtora cultural e atual coordenadora do Teatro Fevalho. Patrícia, antes nós falamos sobre a sua primeira etapa no Santander Cultural, que foi de 2001 a 2003. depois vem uma nova fase, uma nova etapa, que é de 2004 a 2010. Isso? Estou botando o ano, estou lembrando do tempo antigo. Mas sim, a primeira fase, dando continuidade nessa caminhada, eu trabalhei no Cine Santander Cultural por esse período e aí fiz uma viagem, fui para Belo Horizonte, a minha ideia era ficar perto da minha família que mora lá, uma parte dela, que é o meu irmão, Rafael. E lá em BH eu fui meio sem planejar, eu estava acompanhando outros projetos, mas acabei querendo voltar para o Sul por conta, eu sou uma pessoa muito chegada e apegada à família, para mim é difícil estar longe. E aí disse, não, vou voltar para o Sul e quando eu voltei, então o Santander me disse, não, Patrícia, volta para cá, mas agora nós queremos que tu trabalhe conosco na programação de artes visuais de todo o equipamento cultural, não focado somente na sala de cinema. Porque, para quem não conhece o Santander Cultural tem atividades de música, de cinema, artes visuais, então eu passei a atuar na produção executiva do equipamento cultural como um todo. E aí foi riquíssima a minha experiência, porque uma outra área, que eu ainda não conhecia, assim, profundamente, produzi, nesse meio tempo também, antes de retornar para o Santander, eu trabalhei na Bienal de Artes Visuais do Mercosul, então eu já tive aí um contato com produção de artes visuais, o que é isso? Quem já visitou a Bienal do Mercosul sabe que é um evento que envolve, né, artistas dos países do Mercosul, então a gente tem desde produzir uma obra de arte em loco, como transportar essa obra, fazer a montagem, trabalhar com museografia, então foi todo um outro universo que eu fui aprendendo. E depois da Bienal, então, voltei para o Santander, aí para trabalhar na produção executiva, e também tive o privilégio de participar de mostras inesquecíveis, assim, tem várias, mas para citar uma, nós fizemos uma exposição chamada Mirabolante Miró, né, que era uma exposição em homenagem a Juan Miró, né, o artista espanhol, e também Picasso, que foi surreal, assim, as obras vieram do Museu de Reina Sofia, então, assim, era todo um universo lindo, assim, a ser explorado e conhecer e entender um pouco mais, né, dessa, dessa, dessa produção de artes visuais, então, fiquei no Santander trabalhando nessas produções, e aí também, já mais ligada à área de música, porque nós tínhamos apresentações musicais todo domingo, o projeto era Domingo no Átrio, então, todo domingo, a gente trabalhava com shows, e eu também tive a oportunidade de, nossa, conhecer artistas incríveis, como Naná Vasconcelos, o próprio Jorge Drexler, né, que era um cara que ninguém conhecia aqui no Sul, até ele ser premiado, né, com, com, acho que era a melhor trilha sonora, é assim que chama, já não lembro, a melhor música do filme Diários de Motocicleta, então, com o Oscar, né, então, foi quando ele ficou muito conhecido, depois ele fez uma outra apresentação no Santander, e lotou, então, a minha, o meu contato já com a área da cultura foi se fortalecendo aí, né, nessa, nessa caminhada. E, Patrícia, você se permite muito a ter novas experiências, e, ao mesmo tempo, você se adapta com facilidade a novos espaços. verdades. Isso, olha só, a produção tá fiadíssima. Verdade. Mas eu pergunto o seguinte, a gente bate muito, a gente não, a sociedade, enfim, e tem muitos discursos de que, ah, se você faz o que você gosta, nunca trabalhará. Porém, mesmo trabalhando no que a gente gosta, em algum momento, nós precisaremos fazer algo que a gente não curte tanto assim. já aconteceu isso? Acontece isso com frequência? É, eu acho que, que é um, acho que faz parte, né, a gente administrar questões, né, isso faz parte. Mas, como o propósito, o objetivo é sempre maior, então, essas pequenas pedras no caminho, a gente vai driblando, daí a experiência também já, já sabe, bom, eu fiz, vim por aqui, não deu muito certo, então, vou por ali. Bom, aqui também não deu, então, sabe, então a gente tem mais possibilidades de, enfim, de entender que caminho a gente vai buscar. Mas, não, eu amo o que faço e as dificuldades estão em todos os setores, em qualquer lugar, né, e tem uma, uma curiosidade, assim, que a minha mãe sempre me pergunta, minha filha, o que que tu faz quando não tem show? Olha só, mãe, tudo o que precisa fazer para o show acontecer. Então, a gente está sempre trabalhando, sempre planejando, e sempre buscando, né, criar novos conteúdos também, em qualquer lugar que eu tenha passado, a gente trabalhava com execução de atividades, então, a gente sempre tem que lidar com muitas variantes, e não é só, só um mar de rosas, né, Pathy, a gente tem os desafios, mas mesmo eles são muito bons que nos fazem crescer, buscar outras soluções, então, para mim, quanto mais desafio, melhor. E, na verdade, o show é a pontinha do iceberg, tem toda uma produção por trás e é um trabalho realmente árduo. E, ao longo dessa carreira, você conheceu muitas pessoas, fazendo o que precisa ser feito, você se divertiu, conheceu muitas pessoas, e agora, nós, trazemos o depoimento de duas pessoas que têm um carinho, uma admiração enorme por Patrícia Scossi. Roda aí. Oi, pessoal, eu sou a Grazi Pires, e a Gênia Ruer, nós somos as 50 Tonos de Pretas, e a gente está aqui para falar de uma produtora cultural, jornalista, uma pessoa autoastral que a gente te ama e admira muito. É, produtora cultural, jornalista, autoastral e uma super amiga que a gente tem maior carinho, maior admiração, maior orgulho de poder estar junto com ela, convivendo, trocando, trabalhando, enfim. Patrícia Scossi. Então, a gente está aqui para te desejar um beijo, dizer que a gente te admira muito, a gente é muito feliz por te ter na nossa vida, participando dos momentos especiais da nossa carreira, da nossa vida pessoal, dos nossos projetos, né, a nossa embaixadora do Sinfonia das Pretas, então, um beijo para ti, todo o nosso carinho. Beijo das Pretas. Patrícia Scossi, a palavra é sua. Um beijo, né, para essas gurias que, enfim, são minhas irmãs. A Grazia é outra geminiana que a gente, enfim, explode em ideias e realizações. Ela, junto com a D, são duas mulheres artistas, produtoras, educadoras, que eu admiro muito e a gente se conheceu no teatro e desde que a gente se conheceu a gente não se desgrudou mais e cria coisas juntas e tem parceria, bem como a Grazia e a Deia lhe falaram. Beijo pretas maravilhosas, são artistas realmente incríveis e todo ano, né, tem trabalhos novos, mesmo na pandemia, fizeram muitos projetos, composições, demais, admiro muito, né, e a Grazia falou ali do Sinfonia Diferente, que é o projeto que eu sou voluntária desde 2019, que é um projeto de musicoterapia para pessoas com autismo. A Grazia é musicoterapeuta e trouxe essa tecnologia social para o Rio Grande do Sul e no Teatro Fevalho, em 2019, aconteceu a primeira edição desse projeto, que ele tem um período de, enfim, vinculação, desenvolvimento de algumas questões, interação social, comunicação, tem esses objetivos, né, terapêuticos, como a Grazia fala, e encerra, culmina com uma apresentação cultural, então é um trabalho de terapia, de inclusão e também de cultura. E eu amo Sinfonia, amo as gurias. Oi, Pathy, querida do meu coração, falar de ti é muito fácil e também muito difícil. Muito fácil porque quando eu penso em ti, eu só penso em coisas boas, em energia, em alegria, em risada, em competência. E é muito difícil também porque traduzir um ser humano com tantas habilidades, com tantas características em palavras é um grande desafio. mas tu sabes que eu sou uma grande admiradora do teu trabalho, de ti como pessoa, como amiga, como profissional, como colega, então só posso te desejar coisas boas, parabéns, que o ciclo continue firme, forte, com pessoas boas por perto, com pessoas amadas, com pessoas queridas e que a gente possa se reencontrar não só na vida como amigas, mas também talvez nos palcos do teatro trabalhando muito. Um beijo, todo sucesso do mundo, sabe que eu te amo. Com a palavra. Também te amo, Cris. Nossa colega, jornalista, que lindas palavras, eu fico lisonjeada, é um presente, é um momento muito importante para mim porque a gente se dedica tanto, com tanta prioridade, para executar um bom trabalho e ver que as pessoas observam isso, é gratificante, é um reconhecimento e muitas vezes é o que mais importa para a gente, a gente saber que realmente está chegando onde gostaria e que as pessoas reconhecem isso. Obrigada pelas palavras, Cris, também te admiro muito, Tu Mora No Meu Coração, uma guria mega criativa, competente, multitarefas também e a gente juntas já fez muita coisa legal, a Cris trabalha com vários parceiros do teatro, divulgando as suas ações, então a gente vai estar sempre juntas, dentro e fora dos palcos. É muito legal quando se consegue a admiração de pessoas da mesma área e você, Patrícia, tem admiração não só de pessoas da mesma área, mas de muitas áreas, de familiares, de amigos, enfim. A gente falou demais, conversamos muito, então vamos para o próximo depoimento. Roda aí. Oi, amiga, surpresa, a gente está muito honrado de fazer esse vídeo para você, para você, a gente quer dizer que te admira muito, a gente olha para ti e lembra de arte, tu é muito especial e tu sabe que a gente te gosta de montão. Somos Patrícia Scossi. queridos amigos, um beijão para a Marlene, para o Isa, o Isa é um tatuador muito talentoso que assinou algumas obras que eu tenho tatuado no corpo, que eu gosto muito de tatuagem, e a Marlene, companheira dele, responsável também pelo look dos cabelos da Pathy, então os dois cuidam de mim, são os queridos parceiros da vida e frequentadores do teatro também. Obrigada pelo carinho, que surpresa é essa? Então, esses depoimentos, essas duas pessoas que acabaram de falar são responsáveis por parte da beleza de Patrícia Scossi, beleza externa. Pois é. Literalmente, né, gente? É isso aí. E agora, o próximo depoimento é de uma pessoa, ela não é da mesma área que você, é considerada amiga, mas que passou a fazer parte da família. Roda aí. Oi, sou a tia da Patrícia. Tia emprestada? Mas uma tia que ama ela muito. É uma menina querida, carinhosa, extrovertida, fala sério quando precisa falar sério, responsável, merecedora do sucesso que faz. Então, assim, deixa o meu forte abraço pra ela. Com essa pandemia a gente não se viu muito, né? Mas ela sabe que mora no meu coração. Te amo. Eu também te amo, tia. Que surpresa linda. É a cara da minha sogra. Eu achei que fosse minha sogra porque são tudo igual a essas gurias, essas alemoas lindas. obrigada pelas palavras, pelo carinho. E quando a gente faz com amor, eu acho que as pessoas sentem isso, né? Então, obrigada pelo apoio também, porque sem apoio fica difícil. Muito obrigada. Adorei. Patrícia, ao longo, como eu falei, da carreira, você conheceu muitas pessoas e uma delas te considera uma pessoa extremamente generosa e ela diz que Patrícia Scossi é um ser humano que encanta, não só pelo profissionalismo. Roda aí. Olá, me chamo Alice Ribeiro e eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecer a Patrícia Scossi, essa querida, há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E conheci a Patrícia, então, por conta de relações profissionais, aí, esta gestora cultural, essa produtora que tem muito conhecimento, uma pessoa que não apenas tem esse conhecimento grandioso nessa área, mas que está à frente também de grandes projetos no estado do Rio Grande do Sul e podendo, então, ao longo desses anos me aproximar um pouco mais da Patrícia, eu pude observar também, assim, que mulher generosa, que grande ser humano, que pessoa que encanta, não apenas pelo seu profissionalismo, mas também por todo acolhimento, por todo afeto que ela sempre traz nas suas relações. Então, eu quero dizer para a Patrícia que, além dela ser uma excelente profissional, é uma pessoa que me inspira muito e te agradecer, né, Patrícia, por todas as tuas iniciativas culturais, especialmente na região do Vale dos Sinos. Patrícia Escoce, muito obrigada. Recupera o fôlego. Obrigada, Alice. Alice, verdade, essa nossa amizade, né, eu te admiro muito, e uma artista que tem uma caminhada muito sólida, não só na nossa região, né, mas já representou o Brasil, mundo afora, trabalha com teatro de bonecos, teatro de sombras, responsável também por tantas ações, né, Alice, lá da Horta Comunitária ainda. Então, enfim, obrigada pelo carinho e espero que a gente possa estar mais juntinho e realizar aquele nosso sonho, né, do menor teatro, do maior teatro. Eu vou te esperar. Um beijo! Como eu falei antes, os bastidores, nós teríamos conteúdo para três dias seguidos. Então, vamos fazer o seguinte, Patrícia, nós estamos chegando ao final do programa, só que nós temos muito conteúdo ainda, muita história para contar. Vamos combinar, então, de fazer a parte dois do programa com mais depoimentos? Vamos! Estou adorando esses depoimentos. Então, Patrícia, muito obrigada pela sua participação e até o próximo programa. Obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia, gratidão e uma excelente semana. Boa noite! Está no ar agora o programa Memórias. Tchau!